A crise, vamos lá, a crise que nós estamos vivendo hoje. Baciolo, fala um pouquinho do déficit da Previdência. Mentira, mentira. É superavitária, ela é superavitária todos os anos, ela está conectada, a Previdência está conectada, a assistente social e a saúde. É uma conexão, é a superioridade social. Elas estão conectadas. A Previdência, são vários tributos que colocam ali para a Previdência, a receita da Previdência. Eu tenho o INSS, que o trabalhador e o empregador descontam em folha. Eu tenho o PIS, eu tenho o PASEP, eu tenho o COFIS. Eu tenho um joguinho de loteria, esse joguinho gera dinheiro para a Previdência. Conclusão, o que eles fazem? Nós temos do outro lado, o sistema e o poder, ele tem uma... Já ouviu falar sobre a DRU, a DRU, desvinculação da receita da União. 30% faz, 30% eles pegam e tiram automaticamente da Previdência para colocar onde eles querem. As obras deles aí para brincar, para o sistema político brincar. Se tem déficit da Previdência, para de desvincular a Previdência. Começa por aí. Devolve esse 30% da Previdência. Começa por aí. Vamos para outro cenário. Desoneração. Já ouviu falar? Desoneração. Vou te explicar como é que é. Eles pegam hoje o PIB do Brasil, está em cima do agronegócio. Continua o agronegócio movimentando o PIB da nação brasileira. Quando eu falo de desoneração, eles chegam para o agronegócio, que é onde tem maior rentabilidade, e falam assim, ó, vocês não precisam mais contribuir para a Previdência. Aí, pô, não tem jeito. Vai ficar negativo. Aí você pega, ainda tem isenções, você pega, ainda tem renúncia, você pega uma dívida ativa verdadeira, onde tem muitos bancos envolvidos e não pagam, e eles não cobram a dívida ativa. Eu tenho sonegação, só de sonegadores, onde o banqueiro que está massacrando a nossa nação, os banqueiros cujo o Paulo Guedes faz parte disso que eu estou falando, massacrando a nossa população, devendo e sonegando a Previdência. Então, pô, aí vai ficar isso na conta do povo. Nós vamos pegar o povo e vamos ainda massacrar ainda mais o povo. Sendo que você, quando você está contribuindo com o imposto para a nação, é para que você tenha uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, um transporte de qualidade. Eu estou falando da Constituição Federal, artigo de número 6, quando eu estou falando dos direitos sociais. Você tem direito ao trabalho, ao lazer, à moradia, à segurança, à saúde. E cadê? E cadê? Eles só te taxam, taxam, o povo não aguenta mais. Eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Você acredita que aqui no Rio de Janeiro existe a linha amarela e eu tenho a Transolímpica? Você acredita que o povo paga o pedágio de R$ 7,50 para ir e R$ 7,50 para voltar? É inconstitucional. Eles estão roubando o povo. Essa que é a verdade. É inconstitucional. Eu posso cobrar pedágio de duas formas. Eu posso cobrar pedágio intermunicipal e interestadual. Eu não posso cobrar pedágio em interbairros. Se for assim, eu vou botar aqui. Eu estou aqui agora no Maracanã. Eu vou botar aqui no Maracanã para subir para o alto que eu vou para a barra. Eu vou botar um pedágio. Eu vou botar na Avenida dos Américos um pedágio. Isso é absurdo. Isso não pode. E eles estão roubando o povo. Para você ter uma ideia do absurdo que eles estão fazendo com a nação, eu vou dar um exemplo a Ponte Rio de Niterói. Eu tenho um pedágio na Ponte Rio de Niterói que me cobra R$ 4,30. Esse é legal? É legal porque é intermunicipal. Eu saio do Rio e entro em Niterói. Cobra-se na ida e na volta não cobra. Esse é o certo. Isso é justo. Conclusão. Eles estão mentindo para o povo. Isso é uma mentira. Por que, Daciolo? Porque eles querem criar um regime de capitalização. Eles querem que o trabalhador agora pare. Eles querem acabar com a Previdência Pública. E eles querem botar na Previdência Privada. Mas para que eles querem isso? Porque ele quer pegar o dinheiro do povo e fazer investimento de risco. É isso que eles querem. Quem quer fazer Nova Ordem Mundial? Falei de novo aí. Nova Ordem Mundial. Que controla e comanda tudo. E vocês têm dúvida que Paulo Guedes faz parte disso? Faz parte disso. Eu avisei, eu alertei lá atrás. Fazem parte. Vão entregar a nação. Vão massacrar a nação. Quer ver outra coisa absurda que eles fizeram? Absurdo. Dói o coração. Para eu não abrir a boca, doeu eu não abrir a minha boca. Eu vou abrir a boca aqui agora. Vou falar mais um pouquinho. Posso continuar falando? Que eu vou começar a entrar em cenários. Vou falar mais um pouquinho. Compartilhe esse vídeo porque esse vídeo tem que tirar a nação. A perseguição eu já sofro. Vai só aumentar. Isso é normal. Vão tentar tirar a minha vida? Isso eles tentam todos os dias. Eu sirvo um Deus vivo e a palavra de Deus fala que nenhum fio de cabelo cai da cabeça do teu servo sem autorização divina. Lembra da empresa Embraer? Lembra isso? A Embraer é uma empresa nacional. Essa empresa estava entre as três maiores do mundo. A Embraer. Três maiores empresas do mundo. O que aconteceu? Existia um avião. O nome desse avião era Hércules. Hércules é um avião de fabricação americana. Ele estava já sucateado. Já estava superado. Ele já estava já... Era muito antigo. Todo mundo e os países começaram a trabalhar em um substituto do Hércules. Mas quem foi o responsável de uma aeronave adequada para poder substituir o Hércules? Qual foi a nação? Nação brasileira. Nação brasileira. Aí a Embraer cria o tal do KC-390. Já com mais de duas mil horas de voo já. Coisa acontecendo e tudo. A Boeing não satisfeita. Vai lá. E vai lá com a boca grande. Vem. As nossas autoridades pegaram e deram a Embraer para os Estados Unidos. Entregaram a Embraer para os Estados Unidos. Como assim entregaram? Como assim? Agora eles têm 80% e nós temos 20%. Daqui a cinco anos a gente pode entregar tudo. Pô. Nós nunca. Se nós pegássemos a Embraer e passássemos a fabricar aviões de grande porte. Nós seríamos a número um do mundo. Número um do mundo. É isso que nós temos que pensar. Eu quero lembrar a nação brasileira. Que nós somos a nação número um economicamente do mundo. Essa é a verdade. Nós não estamos entre as dez. Nós estamos no nono por causa da corrupção. E porque as autoridades que estão construindo o nosso país servem ao mercado internacional. Os políticos estão lá e não estão representando o povo. Estão representando... Nós somos colônia. Essa é a verdade. Nós somos colônia. O dinheiro da nação sai da nação e vai para fora. Os minérios estão aqui. A água está aqui. O pré-sal está aqui. A biodiversidade está aqui. Cadê a conversa sobre o nióbio? Cadê? Vamos falar de nióbio. Cadê o nióbio? 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Só o nióbio bota Brasil potência. Nenhum avião Boeing não vai funcionar sem nióbio. Nenhum avião voa sem o nióbio. O nióbio 98% é Brasil. Como é que pode a China ser a maior exportadora de minério? Se nem minério ela tem lá, ela pega do Brasil e se torna a primeira? Que isso? Até quando? Até quando? Agora muda isso, Daciolo. Só jejum e oração, irmão. Só Deus. Só um clamor. Porque vocês viram há pouco tempo, caiu uma chuva muito forte aqui no Rio de Janeiro. Até começou a chover aqui um pouquinho. Caiu uma chuva muito forte e Deus mostrou. Olha só. Eu paro isso aí. A hora que eu quiser parar, eu paro. A maldade do homem está tamanha. A falta de amor ao próximo é tamanha. Os hospitais estão todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo. Nossos jovens não têm educação de forma proposital. Proposital. Até onde nós vamos levar isso? Daciolo, me dá um caminho. Eu vou te dar um caminho. E eu quero fazer aqui uma proposta. Eu quero fazer uma proposta aqui. Eu estou aqui agora no Maracanã. Aqui é o Maracanã. Um momento de muita felicidade para a nação, para todos, para o futebol. Futebol é a alegria do povo. Eu quero saber quando é que nós vamos ocupar o Maracanã para adorar o Senhor, para aclamar. Vamos aclamar. Vamos entrar numa corrente do bem. Vamos entrar numa corrente de amor para parar isso. Porque senão não para. Você vai ver agora. Eu acabei, eu só vim para cá, porque eu vi o Jornal Nacional. Todos os governadores da nação, todas as autoridades políticas da nação, falando que há déficit na Previdência e o que ele está fazendo é ótimo. É mentira. É mentira o que eles estão fazendo. Ele quer justamente isso. Um regime de capitalização, onde vai pegar o dinheiro da nação, vai acabar com o público, a Previdência Pública, para criar a privada. Para pegar o dinheiro do povo e deixar o povo trabalhar, morrer trabalhando. Para com isso. Para. Fora em dizer que não abre o mercado de trabalho para o povo. Proposital. Entra com infraestrutura e vai todo mundo ficar empregado. É só entrar com infraestrutura. Bota a infraestrutura na nação. Agora, sabe qual é a consequência disso tudo? Por que disso tudo? Por causa da dívida. Simplesmente por causa da dívida pública da nação. Eles querem tirar da Previdência para pagar a dívida. Juro sobre juros que você não paga nunca. Então estão escravizando o povo. Então o dinheiro da nação brasileira não fica na nação brasileira. Entra com uma auditoria da dívida pública. Vamos fazer isso? Vamos fazer, presidente Bolsonaro, Vossa Excelência, entra com uma auditoria da dívida pública. Porque esse 1 trilhão e 100 ou 200 que o senhor está pensando em conquistar daqui a 10 anos, eu digo que em um dia o senhor traz para a nação muito mais. Em um único dia. Em um único dia. Faz uma auditoria da dívida pública e vamos ver quem está lucrando, quem está escravizando o povo. É justamente os bancos, banqueiros. Nós somos escravos de um sistema. Para se libertar disso, meu irmão. Só Deus. Só Deus. Vou continuar lutando, mas eu quero que você esteja... Olha, eu quero depois dizer mais claro, me escutem mais claro, compartilhem esse vídeo, falar mais claro com você. Por que que da senhora ficou tanto tempo calado? Por que da senhora você está tanto calado? Tem um porquê. Tem um porquê. Agora, o que te impulsionou a vir aqui hoje? É porque eu não aguentei a cara de pau das autoridades da nação brasileira que continuam querendo escravizar o nosso povo. Matar o nosso povo escravizando já no... A previdência, o dinheiro, é justamente estar recolhendo tributos para botar algo para o povo. Eu tenho que ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Eles ainda estão falando que se não fizer a previdência, vai tirar da saúde mais e da educação mais. Estão brincando. Só Jesus. Jesus para eles. Conheço um Deus das causas impossíveis que para eles. Por quê? Porque o fôlego de vida, ó... Quem dá é Deus. Esse é o fôlego de vida. Quem dá é Deus. Eu quero que você fique em oração comigo, porque eles estão com maldade com o cabo da senhora. Tem uma maldade acontecendo. Quando eu saio de cena, é justamente porque eu sei o que está acontecendo e depois eu quero te revelar. Me ajude em oração. Quero falar que Brumadinho, Brumadinho, não é acidente nenhum. Aquilo ali foi crime. Crime. Sabiam, sim, que a barreira e aquilo ali está... Não só aquela, como muitas outras, tá? Ali era o momento de mostrar patriotismo e nacionalismo. Qual o momento? Fazer o quê, Daciô? Chama-se encampação. Trazer o de volta o que é teu. Ei, vale, sai, volta pra cá. Opa, essas lideranças internacionais que estão sugando, pegando toda a mineração da nação, levando pra fora. Sai, porque agora vai ficar aqui com a nação, para a educação, para a saúde. Pegaram ela por 3,3 bilhões. Deram. Hoje o lucro dela é de mais de 300 bilhões. Deram. E o camarada vem falar que... Uma vida, meu irmão. Uma vida. O valor de uma vida não tem preço, não tem dinheiro, não tem economia. Não existe nada que supra uma vida por negligência, por propositalmente. Propositalmente. Mas Deus está vendo tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Chegue a toda a população. Eu quero levantar você. Acorda. Desperta tu que dorme. Porque a Previdência, ela é superavitária. Todos os canais internacionais de imprensa, que é os nacionais, todos. Abre o jornal. Já estamos há um mês martelando da importância da Previdência, que é deficitária. Mentira. Mentira. Provo. Sento com qualquer um para falar assim, ó. Vamos fazer um ao vivo, senhor Paulo Guedes. Ministro. Vamos para o ao vivo. Vamos sentar. O senhor tenta me provar que ela é deficitária e eu vou provar para o senhor que ela é superavitária. Provo para o senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao senhor Jesus Cristo. Quero fazer um pedido. Presidente Bolsonaro, por gentileza, tire essa reforma da Previdência. Pare isso. Entre com uma auditoria da dívida pública. Bota dinheiro para dentro da nação. Vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira. Não dá o povo não. Não entrega o povo não. Para. Não entrega não. Um estava entregando para a China. Lembra o que eu falei? O PT estava ali trabalhando e entregando para a China. O outro, lembra o que eu falei que ia entregar tudo para os Estados Unidos? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E absurdamente, tem outra coisa aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite toda. Talvez eu vou ficar descansando. Se eu ficar aqui, eu vou ficar lembrando do que está acontecendo, que dói o coração. Estão pegando um brigadeiro, um militar, um general, votando na tropa dos Estados Unidos. Daqui a pouco vão envolver o Brasil. Escuta isso com a guerra com a Venezuela. Escuta isso. Escuta o que eu estou falando com vocês. Tem uma guerra iminente para acontecer. Lembra no debate que eu falei para vocês? Lembra que eu falei do tratado de Vostok? Tem algo acontecendo na união da Rússia com a China contra os Estados Unidos? Tudo por causa da economia. Tudo por causa da economia mundial. A economia, ela parou. Então, eles vão criar uma guerra para matar a massa. É isso que eles vão tentar criar. Eles vão tentar matar a massa. Quem para isso? Só Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar pela nação. Ora aqui pelo servo do Deus vivo, Cabo Daciolo. Amo vocês. Desculpa pela minha ausência. Desculpa por tanto tempo em silêncio. Eu nunca parei a luta. Não vou parar a luta. Vou continuar. Enquanto houver fôlego de vida nessa arena, você vai me ver verbalizando em prol da minha nação. Não estou à venda. Abro minhas contas todas. Vocês vão ver que eu não estou à venda. Não estou atrás da fortuna desse mundo. Não é isso que eu estou atrás. Não estou atrás disso. Daqui você não trouxe nada. Daqui você não vai levar nada. Estou em prol de fazer algo verdadeiro pela minha nação. Esse é o meu caminho. Essa é a direção que Deus coloca no meu coração. Amo vocês. Estou com saudade muito de todos. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela atenção. Obrigado por tudo. Esse amor me motiva a permanecer lutando. Me lembrem de contar para todos. Daqui a pouco eu vou contar o que está acontecendo na minha vida e por que eu dei uma travada aí. Agora vou abrir. Vou abrir agora. Vou começar a pregar pela nação. Palestrar. Falar de amor. Então vou abrir hoje a minha agenda. Vou deixar a agenda aberta. Tanto para palestra, tanto para conversarmos um pouquinho sobre Deus. Naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas o meu desejo maior é termos um povo unido. São 70 mil lugares aqui dentro. Para conseguir alugar ele é bem caro. Mas se nós nos unirmos, dois reais de cada um, a gente aluga, vem aí para dentro e vamos clamar o Senhor porque Ele vai vir com a resposta. É Ele. Quando tudo está ruim, meu irmão, diz a palavra que eleva os meus olhos ao monte e pergunto de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amo vocês. Juntos somos fortes. Nenhum passo estaremos atrás. E Deus está no controle. Só lembrando, a previdência é super avitada. Estou mentindo para você. E eu vou vir com mais provas sobre isso tudo. Estamos juntos. Beijo. Amo vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.